Oi, 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 oi Agora é assim Estás sempre a teclar num ferezinho E até no teu carro Estás sempre logo em Em casa ou trabalho Na rua e na praia Não vais desligar o Mesmo que vista na minha saia Tu vais comentar Oi, 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 oi Tu queres ver Facebook? Nem repares no meu look Noite e dia sem parar Ai, 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 ai No iPad ou no Facebook Esse mal de Facebook Já me está a irritar Oi, 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 oi Tu queres ver Facebook? Nem repares no meu look Noite e dia sem parar Ai, 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 ai No iPad ou no Facebook Esse mal de Facebook Já me está a irritar Uma foto minha Alguém publicou para ti Fizeste-me um like Mas não entendi Mas não entendi Em casa ou trabalho Na rua e na praia Não vais desligar o Mesmo que vista na minha saia Tu vais comentar Tu vais comentar Ai, 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 ai Tu queres ver Facebook? Nem repares no meu look Noite e dia sem parar Ai, 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 ai No iPad ou no Facebook Esse mal de Facebook Só me está a irritar Oi, 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 oi Tu queres ver Facebook? Nem repares no meu look Noite e dia sem parar Ai, 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 ai No iPad ou no Facebook Esse mal de Facebook Já me está a irritar Oi, 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 oi Tu queres ver Facebook? Nem repares no meu look Noite e dia sem parar Ai, 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 ai No iPad ou no Facebook Esse mal de Facebook Já me está a irritar Oi, 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 oi Tu queres ver Facebook? Nem repares no meu look Noite e dia sem parar Ai, 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 ai No iPad ou no notebook Esse molde de Facebook Já me está a irritar Teus piropos de início tinham graça Agora é uma desgraça só tu não queres ver Minhas amigas dizem não te suportar Pedem para não te levar Quando vou sair com elas Tu estás sempre a abusar Não sabes onde parar Não desdiges, não desdiges Andam-te sempre a dizer Não desdiges, não desdiges E tu sei nunca aprender Não desdiges, não desdiges Isto já não é normal Isto vai acabar mal Não desdiges, não desdiges Andam-te sempre a dizer Não desdiges, não desdiges E tu sei nunca aprender Não desdiges, não desdiges Breve vais-te reventar De tanto te esticar Os teus beijos de início tudo bem Agora tem mão também Tu corpo a escorregar Minhas amigas dizem não te suportar Pedem para não te levar Quando vou sair com elas Tu estás sempre a abusar Ai, ai, ai Não sabes onde parar Não desdiges, não desdiges Não desdiges, não desdiges Andam-te sempre a dizer Não desdiges, não desdiges E tu sei nunca aprender Não desdiges, não desdiges Isto já não é normal Isto vai acabar mal Não desdiges, não desdiges Andam-te sempre a dizer Não desdiges, não desdiges E tu sei nunca aprender Não desdiges, não desdiges Breve vais-te arrebentar, de tanto te esticar Não desdiges, não desdiges, andam-te sempre a dizer Não desdiges, não desdiges, e tu sei nunca aprender Não desdiges, não desdiges, isto já não é normal Isto vai acabar mal Não desdiges, não desdiges, andam-te sempre a dizer Não desdiges, não desdiges, e tu sei nunca aprender Não desdiges, não desdiges, breve vais-te arrebentar, de tanto te esticar Não desdiges, não desdiges, andam-te sempre a dizer Não desdiges, não desdiges, e tu sei nunca aprender Não desdiges, não desdiges, isto já não é normal Isto vai acabar mal Não desdiges, não desdiges, andam-te sempre a dizer Não desdiges, não desdiges, e tu sei nunca aprender Não desdiges, não desdiges, breve vais-te reventar De tanto te esticar Eu sou fiel, o amor é o amor Ainda guardo no peito um coração sonhador E um homem para estar ao meu lado Apenas por mim pode estar apaixonado No amor não aceito divisão Embora penses que não, que nunca ia saber Armar-te é engraçado, agora és mal amado E não tenho mais nada a dizer Por mim chega, acabou, nada mais te dou Meteste a pata na poça Não adianta pedir, não quero te ouvir Meteste a pata na poça Por mim chega, acabou, que passou, passou Meteste a pata na poça Sei que sou intransigente, mas nunca é transigente Se mete a pata na poça Eu sou fiel, o amor é o amor Ainda guardo no peito um coração sonhador E um homem para estar ao meu lado Apenas por mim pode estar apaixonado No amor não aceito divisão Embora penses que não, que nunca ia saber Armar-te é engraçado, agora és mal amado E não tenho mais nada a dizer Por mim chega, acabou, nada mais te dou Meteste a pata na poça Não adianta pedir, não quero te ouvir Meteste a pata na poça Por mim chega, acabou, que passou, meteste a pata na poça Sei que sou intransigente, mas nunca é transigente Se mete a pata na poça Por mim chega, acabou, nada mais te dou Por mim chega, acabou, nada mais te dou Meteste a pata na poça Não adianta pedir, não quero te ouvir Meteste a pata na poça Por mim chega, acabou, que passou, passou Meteste a pata na poça Sei que sou intransigente, mas nunca é transigente Se mete a pata na poça Sei que sou intransigente, mas nunca é transigente Se mete a pata na poça Start the beat Por que esconder alguns sentidos? Os sentimentos que me matam por dentro Já tentei, mas não esqueci As loucuras que fizemos Sei que também sentes o mesmo Ainda procuras por mim Se me quiseres encontrar É só procurar É só procurar Ainda procurar No sítio de sempre Minha doce tentação Minha doce tentação O sabor dos teus lábios O aroma que ficou gravado E me desperta desejos Sei que também sentes o mesmo E ainda procuras por mim Se me quiseres encontrar Se me quiseres encontrar É só procurar No sítio de sempre Naquele cantinho Perdido no tempo Onde quero voltar Se queres o meu amor Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Se queres o meu amor Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui pra ti Mais uma estrada, uma viagem Mais uma cidade E num hotel a cama fria O palco espera por mim Darei o meu melhor E lutarei até ao fim Caio em noite e as luzes já brilham O espetáculo já vai começar A adrenalina começa a correr E eu não vou parar E eu não vou parar Agora, eu não vou parar Agora, esqueço o mundo lá fora Parece que o tempo para Vivo a vida que sonhei E assim eu sou feliz Fiz, fiz os palcos no meu oceano Fiz os palcos no meu oceano Alguém que me faz Alguém que me espera O tempo no meu oceano Mas quando cai o banho Eu vou embora Fico a chorar Sempre com a esperança Sempre com a esperança De pro ano Regressar Agora, vem gritar Ao meu lado Sou feliz assim pra sempre Quero dizer obrigado Agora, esqueço o mundo lá fora Vou ser feliz Foi o que quis E assim vou viver Agora Fui convidada para uma festa secreta No GPS lá marquei as coordenadas Mas a chastra não ficava no meio do nada Segui em frente para ver onde ficava Desconfiada fui atrás da minha mana No pisca-pisca e também na autostrada Mas de repente entrou no beco estreitinho E um pouco mais à frente numa grande encruzilhada Parei o carro, o GPS a variou Fui perdida, pois estava numa do nada A minha mana percebeu que eu a seguia Fui ter com ela para saber o que passava Esqueço o GPS És tu o meu destino Onde quer que vais, sigo sempre o teu caminho Esqueço o GPS Sempre juntas a rezar Até ao fim do mundo Ninguém nos irá parar Esqueço o GPS És tu o meu destino Onde quer que vais, sigo sempre o teu caminho Esqueço o GPS Sempre juntas a rezar Até ao fim do mundo Ninguém nos irá parar Até ao fim do mundo Ninguém nos irá parar Na minha vida nunca quis traçar destinos E como tu também tenho os meus segredos Que às vezes guardo só para mim Mesmo sabendo que estás a meu lado Também sigo o teu caminho, sabes disso Mesmo em estradas à beira do abismo Sangue do sangue até ao paraíso Mas não há nada mais preciso E sobre a vida perdida amargurada Conto contigo para indicares o caminho Da mesma forma que também conto contigo Mesmo nos piores momentos que corremos a estalada Esqueço o GPS És tu o meu destino Onde quer que vais, sigo sempre o teu caminho Esqueço o GPS Sempre juntas a rezar Até ao fim do mundo Ninguém nos irá parar Esqueço o GPS És tu o meu destino Onde quer que vais, sigo sempre o teu caminho Esqueço o GPS Sempre juntas a rezar Até ao fim do mundo Ninguém nos irá parar Esqueço o GPS És tu o meu destino Onde quer que vais, sigo sempre o teu caminho Esqueço o GPS Sempre juntas a rezar Até ao fim do mundo Ninguém nos irá parar Esqueço o GPS És tu o meu destino Onde quer que vais, sigo sempre o teu caminho Esqueço o GPS Sempre juntas a rezar Até ao fim do mundo Ninguém nos irá parar Esqueço o GPS És tu o meu destino Onde quer que vais, sigo sempre o teu caminho Esqueço o GPS Sempre juntas a rezar Até ao fim do mundo Ninguém nos irá parar Até ao fim do mundo Ninguém nos irá parar Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe E grita por ela quando lhe convém Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe E grita por ela quando lhe convém Se come fora, diz que o da mãe é melhor Se fala de talento, diz que o dela é a maior Diz que é independente, mas até faz a pressão Até para namorar precisa de autorização Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe E grita por ela quando lhe convém Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe E grita por ela quando lhe convém Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe E grita por ela quando lhe convém Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe E grita por ela quando lhe convém Diz que não tem satisfações a dar Mas vai logo correr se por ele ela chamar E podem crer se ele não vai A mãe grita mais alto e aí Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe E grita por ela quando lhe convém Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe E grita por ela quando lhe convém Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe E grita por ela quando lhe convém Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe Ele não larga a saia da mãe E grita por ela quando lhe convém No amor o que é meu é meu Nem há discussão Nem que tenha sido apenas uma Pequena atração Até sei que pode estar na moda Poder dividir Mas sou antiga na maneira de amar E de sentir Mas sabendo como és Tens a mania que és perto Tens a mania que és perto Mas amor comigo Vai sair sempre a perder No amor o que é meu é meu Nem há discussão Nem há discussão Nem que tenha sido apenas uma Pequena atração Pequena atração Até sei que pode estar na moda Poder dividir Mas sou antiga no amor o que é meu é meu Mas sabendo como és Fica desde já a saber Que perdoar é um dom E eu não sei se o consigo ter Tens a mania que és perto Tens a mania que és perto Por isso estou-te a avisar Tens a mania que és perto Tens a mania que és perto Nem tentes-me a enrolar Tens a mania que és perto Tens a mania que és perto Mas vais-te arrepender Tens a mania que és perto Mas amor comigo Vai sair sempre a perder Tens a mania que és perto Tens a mania que és perto Tens a mania que és perto Por isso estou-te a avisar Tens a mania que és perto Tens a mania que és perto Nem tentes-me a enrolar Tens a mania que és perto Tens a mania que és perto Mas vais-te arrepender Tens a mania que és perto Mas amor comigo Vai sair sempre a perder Ai, 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 meu coração dói Ai, ai, meu coração dói Ai, ai, meu coração dói Amor por ti Ai, ai, ai Ai, ai, meu coração dói Ai, ai, meu coração dói Amor por ti Ai, 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 meu coração dói Ai, ai, meu coração dói Quando não estás fico perdida Eu fico louca, louca por ti E imagino que te perdi Quando te vejo a falar com outra A sorrir para outra Eu nem sei bem como por dentro Fico o meu bem Não é ciúme, é amor a mais Meu coração anda sempre aos ais Ai, ai, meu coração dói Ai, ai, meu coração dói Ai, ai, meu coração dói Amor por ti Ai, ai, ai Ai, ai, meu coração dói Ai, ai, meu coração dói Ai, ai, meu coração dói Amor por ti Ai, ai, ai Quando te ligo tu não atendes E não me ligas que hai de fazer E imagino que te estou a perder Quando te vejo a falar com outra A sorrir para outra E eu nem sei bem como por dentro Fico o meu bem Não é ciúme, é amor a mais Meu coração anda sempre aos ais Ai, ai, meu coração dói Ai, ai, meu coração dói Ai, ai, meu coração dói amor por ti Ai, 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 meu coração dói Ai, ai, meu coração dói Ai, ai, meu coração dói amor por ti Ai, ai, ai Ai, ai, meu coração dói, ai Ai, ai, meu coração dói, ai Ai, meu coração dói amor por ti Ai, ai, meu coração dói, ai Ai, ai, meu coração dói, ai Ai, meu coração dói amor por ti Ai, ai, ai Ai, ai, meu coração dói Ai, ai, meu coração dói Ai, ai, meu coração dói amor por ti Ai, ai, ai Levaste contigo os dias No teu sorriso minha alma Toda a inspiração de um poeta Fiquei vazia sem ti Ou decorar os momentos Ou arrancar-te de mim Jamais estarei sozinha Se estiveres sempre comigo Antes escureceu-me o dia Mas quando vejo melhor Destinhar para depois me sufocar Estou quebrada, partida Como um relógio que não dá horas Amargurada, perdida Sem ti sou tela vazia Estou quebrada, partida Como um relógio sem corda Amargurada, perdida Sem ti sou tela vazia Dizes que eu não sofro Porque não me deixes sofrer Há pouco e pouco eu morro Sem viver Fiquei vazia sem ti E venço o caminho perdido Onde andei sem saber Entre a gente sem ti e sozinha Sem te ter Fiquei perdida A luz escureceu-me o dia O escuro vejo melhor Destinhar para depois me sufocar Estou quebrada, partida Como um relógio que não dá horas Amargurada, perdida Sem ti sou tela vazia Estou quebrada, partida Como um relógio sem corda Amargurada, perdida Sem ti sou tela vazia Estou quebrada, partida Como um relógio que não dá horas Amargurada, perdida Sem ti sou tela vazia Estou quebrada, partida Como um relógio sem corda Amargurada, perdida Sem ti sou tela vazia Amargurada, perdida Amargurada, perdida Tchau, tchau. Queria apagar-te, arrancar-te de mim Pois estás entranhada em meu corpo Minha alma, todo o meu ser Faz parte de ti Meu coração morto Assassinado por ti Apagaste todos os amanheceres Condenaste-me às trevas Como odeio o amor Se pudesse matá-lo Como odeio o amor Assassin de corações Deixa-me assim sem sol Sem amanhecer Tira de toda a esperança De voltar a ser feliz Mata-me de vez Assassin Condenaste-me à terra e solidão Por mais que viva mil anos Jamais amarei Não permito esse assassino viver em mim Como odeio o amor Se pudesse matá-lo Como odeio o amor Assassin de corações Como odeio o amor Se pudesse matá-lo Se pudesse matá-lo Como odeio o amor Assassin de corações Como odeio o amor Se pudesse matá-lo Como odeio o amor Assassin de corações Iron Pестно meló Rhonda se pudesse matá-lo CliveTO Ronaldo drin Chol Son Ap that Se inscreva no canal. 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 E aí